Oi pessoal, Hardboostril na área! E a gente tá muito feliz de anunciar essa nova parceria, olha só! Cara, uma bateria acústica da Tonante, cara! Vamos abrir essa caixa! Vamos, vamos! Caraca, meu! Lindaça, velho! Cara, olha só que coisa linda! Caraca, meu! Maravilhado! A bateria veio completa! Valeu, Tonante! Agora nós vamos montar ela! É! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri